Bora assistir o Jogão do Brasil comendo uma batatinha maquem com molho de cheddar. Eita! E em clima de copa começamos fazendo creme de cheddar. Coloque o queijo parmesão, vinho branco, cheddar, creme de leite e tempere com sal e noz moscada. Molho grossinho e pronto? Já prepare aí sua batatinha da maquem, maravilhosa, da forma que mais gostar. Frita ou nerfry. Agora é só compartilhar com os amigos e torcer para o Brasil.